Para a nossa viagem descendente, uma vez que estamos próximos do mar, muito perto de Setúbal. Para quem nos acompanhou, espero que tenha tido uma boa viagem. Espera aí que a minha perna está a diminuir para alguém. Tira, tira, tira a tua perna. Não, sai tu, sai tu. Agora o balão vai aqui. Cuidado com a lente. Ai, ele vai tombar ainda. Ora bem, alguém, por favor, que me façam, por favor. Façam ali, que és mais novinho. Agarra-me aquela corda e puxa-me mais para fora. Isto é uma nossa aventura. Isto é demasiado engraçado. Vamos agora recordar os principais títulos da noite. A Cimeira de Lisboa começou hoje com ricos e pobres divididos. Uma empresa portuguesa pode estar envolvida no caso dos hemofílicos com SIDA. A Dinamarca entrou na história do futebol. Um homem que, para mim, até àquela noite, era o homem da Guerra do Golfo. E que, a partir daí, se tornou o homem do riso. Porque eu fiquei verdadeiramente fascinado com... Como é que eu vou explicar? Com a naturalidade com que ele conseguiu desfazer-se a rir e não ficar nada preocupado com isso. Continuar a rir no fim. E, provavelmente, continuar a rir enquanto se desmaquiava, etc. Para lhes dizer, quando nós dizemos um homem não chora, estamos a afunilar a questão. Porque, muito frequentemente, o que se ensina aos homens é a não mostrar todo o tipo de sentimentos. Incluindo a alegria, o senso do humor, esta capacidade que ele teve de ver toda aquela desgraça. Não é? Não vou repetir o que ela disse no meio daquilo tudo. Ele está completamente indiferente até ao naco de perna que se vê. Ele está, é perdido de rir.